Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar sobre o Grêmio e sobre os negócios que estão a todo vapor no departamento de futebol gremista. O Tricolor está tentando a contratação de um centroavante, Gilberto do Bahia, e também busca contratar mais um volante, o Ellington Martins, aquele ex-Inter que hoje atua na equipe do Atlético Paranaense. Essas informações com mais detalhes eu vou trazer em seguida aqui no canal. Mas antes, roda a vinheta! Vamos lá gente, vamos falar de Grêmio. Eu quero começar, claro, falando sobre todas essas operações de mercado que o Grêmio está fazendo nesse momento. Nós já tínhamos visto, por exemplo, o técnico Renato falar que em breve haveria uma novidade em relação ao centroavante. Pois bem, a negociação que o Grêmio tem em andamento com um centroavante é por Gilberto, que está na equipe do Bahia. Centroavante de 31 anos, já passou pelo Internacional, e hoje, nesse ano de 2020, com a equipe do Bahia, tem 15 jogos disputados e 7 gols marcados. Pois bem, o colega Cesar Fabres, meu colega de Rádio Grenal, trouxe no seu Twitter hoje a informação que o Grêmio está negociando com o Bahia. O executivo Klaus Câmara do Grêmio deu um ok para essa negociação, o técnico Renato também, e o próprio jogador também. A grande questão é que tudo esbarrou em valores. O Bahia inicialmente pediu 4 milhões de euros pelo Gilberto. Pois bem, a negociação que o Grêmio tem agora, em um novo molde, e essa informação foi trazida pelo colega Jeremias Werneck, e eu consegui confirmar tudo isso, tanto a primeira informação do Fabres, quanto essa do Jeremias é, o Grêmio estuda fazer uma nova negociação. E o novo molde que o Grêmio quer fazer para fechar o negócio de vez é, ceder o Juninho Capixaba, que já está emprestado ao Bahia até o fim desse ano. Tem contrato com o Grêmio até 2023, até fevereiro de 2023, o Grêmio cederia o Juninho Capixaba em definitivo para a equipe do Bahia, e pagaria um valor de 2 milhões de euros. Aproximadamente aí 12 milhões de reais pela cotação da moeda da Europa. Seria mais ou menos assim, é com esses termos que o Grêmio quer fechar o negócio. E é por isso também que o técnico Renato tem um otimismo em relação a isso. Tem um otimismo em relação a essa negociação, porque o jogador já deu o seu ok para estar em Porto Alegre vestindo a camisa do Grêmio e para ser a opção a Diego Souza. Porque o Diego Souza, na visão do técnico Renato, e na visão clara do presidente Romildo Bolzão Júnior, que já disse isso abertamente, Diego Souza para o presidente Romildo Bolzão Júnior é o melhor 9 em atividade do país, e qualquer jogador que chegasse seria hoje reserva do Diego Souza. Então o Gilberto chegaria para ser essa alternativa na titularidade, na reserva aliás do titular, da titularidade do Diego Souza. O Gilberto então precisa agora que o Bahia aceite essa proposta e ele então chegue em Porto Alegre. Mas a proposta do Grêmio, eu repito agora, o molde que o Grêmio quer nesse momento fazer o negócio é ceder o Juninho Capixaba em definitivo para os baianos, e aí pagar metade do valor inicial que o Bahia pediu, 2 milhões de euros para ter o Gilberto, que já deu o seu ok para estar com o Grêmio em Porto Alegre. Além disso, eu quero falar sobre o Wellington, o Wellington Martins, que está na equipe do Atlético Paranaense e que também é alvo de uma negociação com o Grêmio. Antes, se liga no recado da refrigesa, porque se você tem uma empresa que tem mais de 60 mil BTUs de carga térmica do ar-condicionado, ou seja, uma empresa que tem vários ar-condicionados para manter a ventilação, a refrigeração do seu negócio, você tem que ter o plano de manutenção, operação e controle em dia. E para fazer o plano ficar nos trinques, para instalar esse plano com toda a segurança, procura a refrigesa, porque se você não tiver o plano de manutenção, operação e controle com tudo regularizado, você pode tomar multa e a multa é salgada. Então chama os caras da refrigesa aqui no Instagram, no link que está na descrição, ou então vai no WhatsApp que está aí na tela, chama os caras, atendimento na região metropolitana de Porto Alegre e também no litoral norte do Rio Grande do Sul, para deixar a sua empresa totalmente regularizada com a documentação todo em dia também com relação à refrigeração dela, tudo com a refrigesa. Vamos lá, vamos falar do Wellington Martins, ex-volante, 29 anos, uma alternativa defensiva, pelo que pensa a comissão técnica da equipe do Grêmio. Renato Portaluppi e também o Alexandre Mendes, que é auxiliar técnico do Grêmio, há um bom tempo vem analisando essa situação e o nome do Wellington Martins, e o Grêmio estuda já uma negociação com o Atlético Paranaense, e estuda na verdade como compor esse negócio. O Wellington Martins tem contrato até o fim de 2020 com o Atlético Paranaense, e aí fica uma das dúvidas do negócio. Se ele viria agora, com esse contrato se encerrando, ou se renovaria o contrato lá para ser emprestado ao Grêmio, ou se viria em definitivo, se romperia esse contrato já no final, ou então se ele viria apenas em dezembro. O fato é que o Grêmio entende que o Wellington Martins é uma alternativa diferente ao que já se tem no grupo, nos volantes. E aí, para ter o Wellington Martins, o Grêmio estuda fazer uma trota. Dois nomes que estão sendo, nesse momento, trabalhados pelas duas direções dos clubes, Tassiano e Guilherme Azevedo. Então, o negócio pode, claro, sim, avançar e bastante nos próximos momentos, mas já há uma conversa bem sinalizada aí entre as duas direções para que o Wellington Martins também seja reforço do Grêmio, assim como o Gilberto, da equipe do Bahia. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque a qualquer momento eu estou voltando com mais informações da dupla Grenal. Deixa o like nesse vídeo também para fortalecer o trabalho aqui no canal Repórter Bruno Flores. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho